Mas Tony, que tragédia foi essa que ocorreu na BR-316 com mortes, pessoas gravemente feridas? Queria que você tenha todo o tempo para ficar à vontade para esclarecer a quem nos acompanha como foi a dinâmica dessa tragédia. Olá, meu querido Douglas, boa tarde a você e boa tarde também para toda a nossa audiência. De fato, foi realmente um fato que chamou bastante a atenção de toda a população. Este grave acidente de trânsito ocorrido ali na BR-316, bem nas proximidades da Casa de Custódia de Teresina, Zona Sul. E foi no finalzinho de tarde, começo de noite, as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal e colhidas por populares e vários vídeos também que circularam nas redes sociais que davam conta deste episódio, onde quatro pessoas teriam sido atropeladas, duas das quais morreram. E no meio deste atendimento, o condutor e o passageiro do veículo que seria o proprietário, o Douglas, teriam ficado no local para prestar socorro. Mas surgiu uma celeuma, aquela tentativa de linchamento. E pois não é que apareceu alguém disparando e uma terceira vítima fatal também ficou no local. Nós temos detalhes em uma reportagem. Vamos acompanhar. Um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-316, na zona sul de Teresina, acabou vitimando fatalmente duas mulheres e deixando duas crianças gravemente feridas. Este é o exato local onde ocorreu o acidente. O veículo desgovernado teria atingido quatro pessoas, sendo duas mulheres e duas crianças. Uma das quais morreu no local, a outra e as crianças foram levadas ao hospital de urgência de Teresina. Infelizmente, não resistiu e acabou falecendo. Quanto às crianças, não temos informações do estado de saúde. Uma terceira vítima que, em meio à confusão, aconteceu um tiroteio e essa vítima foi atingida e acabou também falecendo no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, isolou a área e tomou todas as medidas cabíveis. Agora é só aguardar os laudos periciais. O condutor é um homem de 18 anos, ele não tem habilitação. Ele estava com um passageiro também, que era o proprietário do veículo. Os dois foram conduzidos até a central de flagrantes e deverão responder, no caso o condutor, responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa. O proprietário do veículo, por entregar ou permitir que o veículo tivesse sido conduzido por uma pessoa inabilitada, ele vai responder por permitir entregar a pessoa inabilitada a condução do veículo. Também vai responder criminalmente por isso. A ocorrência engrossa os números estatísticos divulgados há poucos instantes no balanço da Operação Eleições 2024 pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF contabilizou 10 sinistros, sendo 3 de natureza grave, 11 feridos e 3 óbitos. Um ontem à noite, aqui na cidade de Teresina, nós tivemos também um óbito na cidade de Monte Alegre, sul do estado, e também na cidade de Alesbão Veloso. O que se pode observar com relação aos sinistros, apesar da grande redução, não só dos sinistros, de natureza grave e do número de óbitos, é que os óbitos, os sinistros que tiveram óbitos, infelizmente estavam relacionados à falha humana. Olha aí, Douglas, esse dado aí que o inspetor Alexandre relatou ao final da sua fala, é de que é das ocorrências que foram registradas neste balanço que foi divulgado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, um dado que chamou a atenção é que a grande maioria foi falha humana, ou seja, embriaguez ao volante, alguém que pilotava sem o devido uso do capacete, equipamento de segurança, e manobras perigosas, e até alguém que pilotava que não era habilitado, ou seja, uma pessoa inabilitada, que é o caso deste último acidente que nós estamos falando aqui, que aconteceu aqui mesmo na capital. E isso chama a atenção para as autoridades, porque apesar de uma operação intensa e de ter conseguido redução nos números de ocorrências, mas mesmo assim ainda chama a atenção para os policiais rodoviários federais, para as próximas operações, Douglas. E diga-se de passagem que nem demora que vem aí a operação do dia 12, né? Dia 12 tem um feriado, dia Nossa Senhora Aparecida, é um feriado e é no final de semana, certamente já chama a atenção para a Polícia Rodoviária Federal, que irá preparar um aparato para realizar mais uma operação, e neste caso, especificamente, que nós estamos falando aqui do acidente em Teresina, aconteceu esse tiroteio que a pessoa que atirou não foi identificada, a priori seria um terceiro passageiro do veículo em que estavam as duas pessoas que se envolveram no acidente. Mas a Polícia Rodoviária Federal desconhece esta informação e praticamente descarta. As investigações estão sendo realizadas pela Polícia Civil também, Douglas, e aí aguarda-se, porque além do acidente de trânsito, seria especificamente da Polícia de Trânsito, mas houve este outro episódio com relação a um disparo de arma de fogo. Na verdade, presume-se que houveram mais disparos, mas uma pessoa foi atingida por um disparo de arma de fogo, e aí veio a óbito ainda no local, Douglas. Mas aí, Tony, é que está esse acidente, disparo de arma de fogo, a polícia conseguiu criar alguma conexão? Sim, sim. A verdade é que o condutor do veículo, mesmo inabilitado, e o proprietário, eles permaneceram no local, prestando os socorros, os primeiros socorros às vítimas, e daí, então, começaram a chegar populares, que pelo episódio entenderam que o condutor estaria em estado de embriaguez, o que não foi comprovado no teste de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas, mas aí foi ensaiado um esboço de linchamento, e nesse meio apareceu essa pessoa, que estava armada, e ao sacar de uma arma, teria disparado. Há quem diga que foram vários disparos, mas a polícia está investigando. O certo é que um deles, certamente, em sendo mais de um deles, atingiu a uma terceira pessoa, que poderia estar em meio aos que tentavam realizar o linchamento. Quer dizer... Algo que também só... Perdão, Douglas. Não, só para dizer o seguinte, essa... Alguém chegou depois do acidente, e aí uma tentativa de linchamento, e a pessoa que chegou disparou em quem estava tentando linchar os... Isso, numa tentativa de coibir, há quem diga que ele teria atirado para cima, mas o fato é que um desses disparos atingiu a este homem, que não se sabe precisar se ele estaria em meio aos que tentavam realizar o linchamento, ou se apenas era uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com o episódio, e estava ali no local errado, na hora errada. Douglas. Obrigado, Tony, pelas informações. A gente continua acompanhando o desfecho desse caso.